Olá, boa noite. O que há de pior do que uma criança mal educada, se não um adulto que fica se debatendo com a capacidade de resolver seus problemas? Conflitos sempre existiram e sempre existirão, porque as pessoas pensam de forma diferente. É opinião, não se discute, a gente dá e pronto. Ideias sim, precisam ser discutidas para evoluirmos como seres humanos, desenvolvendo a habilidade social de conviver bem em comunidade, apesar dos conflitos e com atitudes genuinamente boas. Alguém poderia dizer que polidez não é tudo, é quase nada, mas o homem também é quase um animal. A diferença é que o homem pode raciocinar nos momentos em que não é desejável agir no piloto automático, mas para isso é necessário desenvolver funções executivas cerebrais de autocontrole e flexibilidade mental. É um exercício que exige treino, treino de escutar para abrir o canal que dá acesso mais fácil às emoções. A dica é começar bem cedo, quando criança ainda, na fase em que a curva do desenvolvimento é vertical, em que o cérebro está mais plástico e moldável. E é disso que estamos falando quando a gente fala na relação da neurociência com a educação. Sempre é tempo de aprender, mas quanto mais tarde se começar, maior será o investimento financeiro e maior o investimento de tempo. Plagiando Milou Fernandes, você já imaginou como deve ser difícil convencer um alfaiate, por exemplo, que pensa que se a roupa que ele fez não se ajusta à pessoa, é a roupa que precisa ser ajustada e não à pessoa? Pense nisso.